Olá, começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O Terra Viva transmite nesta quinta-feira, às oito e meia da noite, o leilão de leiteiro Estância Silvânia. O remate marca os 60 anos de seleção da Estância e o programa desta semana mostra o resultado de anos de trabalho. Sobre esse assunto, eu converso com o Eduardo Falcão, proprietário da Fazenda. Olá, Eduardo, é um prazer falar com você novamente. Olá, Andréia, prazer é todo nosso. Agradeço muito a estar participando com vocês no Tater Sal e poder falar um pouco sobre esse nosso leilão comemorativo de 60 anos da Estância Silvânia, que será agora na quinta-feira, dia 17. Eduardo, são 60 anos de muita dedicação e trabalho, né? Conta um pouco pra gente essa trajetória de sucesso. Estância Silvânia iniciou seu trabalho de seleção através do meu pai em 1962, buscando fornecer animais de genética superior para leite aqui na região da Bacia Leiteira do Vale do Paraíba. Esse trabalho começou naquela época, que o pai tinha uma indústria e ele era muito apaixonado pela pecuária, né? Então, ele começou com esse trabalho já usando as tecnologias que existiam na época, que era o controle leiteiro oficial e também a parte de fenótipo, né? A relação fenótipa dos animais através do próprio olho humano, buscando sempre estar evoluindo a questão de biotipo do animal e produção de leite. Esse trabalho já começou a dar resultado logo fechando as primeiras lactações das vacas com resultados bastante interessantes em produção de leite. Naquela época, na década de 70, ele conseguiu ser cinco vezes o melhor criador na exposição que tinha na Água Branca, né? Na exposição de Ligar de Leite, seis vezes o melhor criador, aliás, de 70 a 75. E depois continuamos esse trabalho, em 80 foi implementado o Programa de Melhoramento da Raça, quando nós já também continuamos trabalhando e essa seleção. E na década de 90, eu já formado em Medicina Veterinária, com bastante experiência na criação do gado de leiteiro, fui convidado a assumir o gerenciamento da propriedade. E assim fiz, e começamos um trabalho bastante forte em termos de melhoramento genético, com a participação de touros em teste de progene. Hoje a gente conta com 25 touros provados positivos para leite, 100% dos touros que a Estásia Silvânia colocou no Programa de Melhoramento foram provados positivos para leite. E além das características morfológicas bastante ideais para a pecuária leiteira, como a prunos, como o temperamento, como o sistema mamário. Iniciamos também uma retomada na questão das exposições. Nós conquistamos sete vezes o título de melhor criador nacional e 11 vezes o título de melhor criador estadual. Batemos muitos recordes de produção, ganhamos torneis leiteiros. Foi uma fase bastante auspiciosa que tivemos na Estância Silvânia nessa época. Até um momento onde nós começamos a ter uma nova visão do trabalho que a gente queria fazer, que era exatamente quando recebemos a notícia e a informação sobre o leite A2. Através de um médico nutrólogo, um amigo nosso, o doutor Wilson Rondó Jr., que nos informou dessa característica do leite A2. E nós deslumbramos um trabalho diferenciado dentro da pecuária leiteira, com o girio leiteiro, para que ele pudesse fornecer esse produto de qualidade para a nutrição humana aos consumidores. E aí, então, nós abdicamos de todo o trabalho de exposições e de torneios leiteiros, porque nós implementamos no nosso projeto de leite A2 um manejo muito natural de produção de leite, um manejo tropical, sem uso de hormônios, sem uso de nenhum artifício, e também com uma base alimentar focada principalmente na pastagem. Os animais vivem em piquetes relacionados, são ordenhados duas vezes por dia com bezerro ao pé, não usamos nenhum tipo de hormônio, ou seja, é uma produção bastante natural. Isso fez com que a gente conseguisse produzir um leite, a leite A2, um leite de altíssima qualidade nutricional para os consumidores, com um nível de CLA, que é o ácido de hidrolei conjugado, bastante alto, um nível de ômega 3 em relação ao ômega 6 bastante alto também, ou seja, coisas muito benéficas à saúde humana. E esse trabalho foi sendo levado de uma forma que a gente começou a receber o feedback das pessoas que consumiam esse produto. Isso hoje é uma das principais motivações que a gente tem na Estância Silvânia, exatamente de saber que a gente está contribuindo com a vida das pessoas consumindo o nosso produto. Então, são centenas de pessoas que começaram a consumir nossos produtos e tiveram mudanças bastante drásticas na sua vida, na sua saúde, na sua condição mesmo de ter uma relação com a alimentação de lácteos muito mais benéfica na sua saúde. Realmente é um trabalho de excelência, de muita qualidade. Eduardo, eu peço licença para chamar um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta a falar do remate e também da história da fazenda da Estância Silvânia. Então, saia daí e voltamos já já! Estamos de volta com o Tater Sal. Voltamos a conversar com o Eduardo Falcão, da Estância Silvânia. Vamos falar agora do leilão. O Terra Viva transmite nesta quinta-feira, às oito e meia da noite, o leilão de leiteiro Estância Silvânia. Qual a expectativa para esta edição, Eduardo? A expectativa é muito grande, Andréia, porque a gente preparou esse leilão de uma forma muito especial, com animais de extrema qualidade genética, animais muito produtivos e também com animais fortemente ligados às famílias que a Estância Silvânia desenvolveu ao longo desses 60 anos. Uma prova disso são as descendentes do Teatro da Silvânia, que estarão as recordistas. O Teatro unificou esse ano os títulos de recordistas de torneios leiteiros, tanto na raça gir, com uma vaca com 80 quilos de leite, a iluminada, quanto na raça girolando, amarilha, com 126 quilos de leite. Nós vamos estar trazendo esses descendentes desses animais para o nosso evento. Além disso, vão ter animais descendentes das nossas melhores doadoras, animais como descendentes da lambada, tremesse, filhas da lambada, que foi a campeã, a grande campeã, e a melhor número do doutor Ney Leiteiro de fazenda da Exposebu 2018, uma produção fantástica, 47% a mais de rentabilidade que a sua reservada. Teremos lotes de convidados que trabalham também com a Genética Silvânia, que vão presentear o nosso leilão com esses animais excelentes. Então, tudo isso vai fazer com que o leilão seja um leilão bastante interessante aos investidores, aos pecuaristas, e também traremos de forma inovadora uma dupla de touros de central para serem escolhidos para o futuro comprador. Vamos disponibilizar 50% de um dos dois touros, dos mais jovens touros da Estância Silvânia, a ingressarem nas centrais de inseminação, um na Alta Genetics, um na ABS-PECplan, e nós vamos estar disponibilizando 50% da livre escolha de um desses touros. Eduardo, quais as condições de pagamento para o leilão? O leilão vai ser feito em 30 parcelas e 15 parcelas duplas. E qual que é o perfil do investidor deste leilão? O perfil do investidor deste leilão é o pecuarista, é o investidor que gosta de animal geneticamente superior, de animal produtivo, de animal que vai levar para dentro da sua propriedade como uma genética que ele vai poder multiplicar e poder utilizar de forma intensiva o seu leilão. Eduardo, você falou um pouco da evolução dos animais da Estância Silvânia, mas eu queria que você falasse um pouquinho como que você avalia a raça gileiteiro ao longo dos anos. O gileiteiro é uma paixão da gente. Eu nasci no meio do gileiteiro, meu pai me soube exatamente o ano que eu nasci, e eu convivi a vida inteira com o gileiteiro, vendo de perto a evolução dessa raça maravilhosa a condição de produção de leite nas faixas tropicais do planeta, que é uma raça que pode incrementar fortemente a produtividade tropical de leite com a sua genética, com o seu melhoramento, com a sua qualidade de adaptação ao clima tropical, aos ectoparasitas, a produzir pastagens tropicais. Então, é uma raça que pode contribuir e já contribui, e continuará contribuindo muito para todos os países da faixa tropical do planeta a melhorar a sua produtividade. Agradeço muito a sua participação. E amanhã a gente volta a conversar sobre o leilão. Mas antes, deixe um recado para quem está em casa acompanhar o leilão na quinta-feira, às oito e meia da noite. Com certeza, amigos pecuaristas, telespectadores do Terra Viva, na quinta-feira faço um convite especial a você, que acompanha o nosso leilão de 60 anos, em um comemorativo da Estância Silvânia, onde nós vamos estar podendo visualizar todo o trabalho genético feito aqui na fazenda, e também disponibilizando excelentes animais, excelente material genético para você continuar esse trabalho aí na sua propriedade. Realmente muita qualidade será ofertada. Um abraço, Eduardo. Um abraço para a Camila também. E o Tater Sal de hoje fica por aqui. E amanhã eu volto com outras informações sobre o leilão. Eu espero vocês. Até lá. Tchau. Tchau.